Oi amores, tudo bem com vocês lindonas? Bom, no vídeo de hoje eu venho responder uma dúvida porque muitas de vocês pedem André, faz um vídeo dando dicas de como ter um cabelo brilhoso e bonito Então fica ligadinho até o final do vídeo E se você já gostou da ideia, deixa um like pra mim, por favor que ajuda muito E se você não é inscrito, se inscreva no canal Clique no nome e inscrever-se, tá? E já clica nesse sininho aí do lado pra você receber os vídeos novos no seu celular assim que eu postar, beleza? Então vamos lá saber os segredos de como ter um cabelo brilhoso Bom gente, primeiro de tudo eu quero falar que o principal pra você ter um cabelo brilhoso é tomar cuidado com as químicas que você usa A principal progressiva de alisamento que eu uso no meu cabelo é a progressiva natural que vocês já sabem Eu gostei tanto dela que eu passei a vender Então vocês podem comprar direto comigo Eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo aqui embaixo que é vaidosonline.loja2.com.br Por que que é importante selecionar a progressiva o alisamento que você faz no seu cabelo? Primeiro, você não pode usar produtos de alisamento Botox, escova progressiva, shampoo alisador nenhum tipo de alisamento que tenha formol Nem aquele 0,2% de formol que a Anvisa libera Não use produtos com formol porque o formol é o principal produto que detona o cabelo e elimina o brilho A pessoa que usa progressivo o alisamento que tem formol com o passar do tempo fica com o cabelo muito opaco e que não tem brilho nenhum Então é por isso que você não deve usar produtos que tenham formol Sem falar nos outros resultados negativos que ele dá Dá problema no couro cabeludo, dá queda, dá quebra no fio com o passar do tempo Então não é um produto indicado pra ninguém Então eu sempre uso a Naturale De vez em quando eu testo uma coisa nova de alisamento mas nunca tem formol A química é o principal produto que pode ajudar no crescimento ou atrapalhar, tá? Porque se ela não tiver formol mas se ela tiver os derivados do formol vai ter o mesmo dano que o formol dá pro cabelo A segunda dica que eu dou é fazer um tratamento regularmente por semana Principalmente se você pinta o cabelo ou se você faz química Por quê? Porque quando você tinge o cabelo quando você usa um alisamento no seu cabelo independente se é progressiva, se é botox, se é shampoo alisador tudo isso tira as propriedades naturais do fio Então deixa o cabelo mais frágil, mais ressecado mais elástico, tá? Então quando você usa ou se você usa química você é obrigada a tratar uma vez na semana, tá? A outra dica que já entra no que eu tô concluindo é faça sempre um cronograma capilar No meu caso, eu faço da seguinte forma Eu não tenho a tabelinha certinha porque eu já sei que o cronograma consiste em simplesmente três passos Hidratar, nutrir e reconstruir Primeiro é nessa ordem Primeiro hidrata, depois nutre, depois reconstrói Então se você já usa química já coloca na sua cabeça Quando você for fazer o primeiro tratamento você hidrata Na outra semana você faz uma nutrição e na outra você reconstrói Que automaticamente você vai devolver tudo o que o cabelo precisa e automaticamente você vai estar fazendo um cronograma capilar, tá? Sem precisar estar seguindo tabelinha nem nada Então eu sempre faço assim e eu sempre faço no mínimo um tratamento por semana no meu cabelo E isso é o que dá muito brilho pro cabelo A outra dica é sempre faça nutrição no seu cabelo com óleos vegetais Os óleos vegetais eles devolvem a nutrição que o cabelo precisa sem adicionar coisas ruins Petrolato, porque se você usar um óleo que não é vegetal no seu cabelo ele tem petrolato que faz uma maquiagem no cabelo forma um fio protetor no seu fio e essa camada protetora impede que outros produtos entrem na sua fibra capilar e dê algum resultado Então além dele não dar um bom resultado ele impede que qualquer outro produto faça isso Então nunca use óleos que não sejam vegetais Se você não tem óleo vegetal na sua casa pega aquele óleo lá da geladeira que você coloca na salada o azeite de oliva mas tem que ser extra virgem, tá? E pode nutrir o cabelo com ele porque ele é um óleo vegetal e que dá um ótimo resultado O principal e o melhor óleo vegetal que eu gosto de usar no meu cabelo é o óleo de coco porque ele é um dos óleos que dá mais brilho sedosidade e nutrição pro cabelo Respondendo já a uma super dúvida dentre os três tratamentos nutrição, hidratação e reconstrução que tem no cronograma cabelar A etapa que devolve o brilho pro cabelo é a nutrição, tá? Por isso que é muito importante você fazer nutrição Fazer nutrição noturna Outra dica muito importante que eu quero falar pra vocês é a seguinte Toda vez que você fizer escovinha ou chapinha no seu cabelo ou babyliss Toda vez que você utilizar um finalizador com calor no seu cabelo sempre use uma proteção térmica antes Por quê? Porque essa proteção térmica seja em spray, seja em creme ele vai proteger o teu cabelo de não ficar muito ressecado, tá? Porque se você só fizer escovinha babyliss ou chapinha sem usar um protetor térmico com o passar do tempo você vai perceber que o seu cabelo ele começa até a quebrar Só de passar a mão assim, ó Você olha pro chão e tá aquele monte de fiozinho quebrado Isso é ressecamento em excesso, tá? E geralmente são esses três finalizadores que dão esse problema É chapinha, secador e babyliss demais Outra dica bem importante pra você dar bastante brilho pro seu cabelo é comprar máscaras nutritivas Como que você faz pra reconhecer uma máscara nutritiva? A máscara nutritiva, gente já vem falando que contém óleo, tá? Um exemplo Vou mostrar um exemplo pra vocês aqui de máscara nutritiva Essa máscara aqui diz que é uma máscara multinutrientes que tem tucumã Quando tem um tipo de óleo específico ou é derivado de bambu de tucumã, de murumuru tudo isso significa que ela é nutritiva Então pra máscara ser nutritiva ela tem que ter um ativo em óleo, tá bom? Então é isso, amores Espero muito que vocês tenham gostado Prometo que se vocês seguirem essas regrinhas aí vocês vão perceber que o cabelo fica muito mais brilhoso, tá? E o cabelo fica mais saudável O tipo de cabelo que precisa de mais nutrição são os cabelos quimicamente tratados e também os cabelos cacheados Porque o cabelo cacheado ele geralmente é bem oleoso na raiz mas a ponta é super seca Por quê? Porque como o cabelo tem aquela ondinha a oleosidade não consegue percorrer todo o fio pra chegar na ponta do cabelo Então você tem que fazer nutrição pra repor esse fio que tá todo sem óleo todo ressecado, tá? Então por isso esse cabelo ele tende a ser mais ressecado e precisa de mais nutrição do que os outros tipos de cabelo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo dá um joinha pra mim Deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você quer que eu venha trazer aqui pra vocês com quais dicas, tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau